Começou ontem no fórum de Muriaé, na Zona da Mata, a primeira audiência de instrução com os dois suspeitos de envolvimento na morte da cabeleireira e manicure Nayara Rocha de Andrade, de 34 anos. A gente vem acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral, o crime foi em julho desse ano. Vocês se lembram, né? Nayara foi morta a tiros enquanto trabalhava no salão dela. Além do sargento da PM, que também era primo da vítima e foi apontado como principal suspeito do crime, também foram ouvidos o outro militar envolvido no caso e algumas testemunhas. Então, vamos ver na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí! O cabo da Polícia Militar de Belo Horizonte foi o primeiro a chegar no fórum de Muriaé, na Zona da Mata Mineira. Logo na sequência, em outra viatura, chegou o sargento apontado nas investigações como principal suspeito da morte da cabeleireira e manicure Nayara Rocha de Andrade, de 34 anos. O crime foi em junho desse ano. O sargento também era primo da vítima. Dentro do fórum, lado a lado, os dois militares suspeitos de envolvimento na morte de Nayara começaram a ser ouvidos. O advogado de defesa do sargento explicou como funciona essa primeira audiência de instrução e quais são os próximos passos. O procedimento de crimes dolosos contra a vida, a gente chama de um procedimento escalonado. Ele tem uma primeira fase que é perante a juíza de direitos, que é a juíza titulada na nossa vara criminal, e uma segunda fase, se pronunciado for, que então ele será levado a jurados leigos. Como que se leva uma pessoa a júri? Tem que ter indícios mínimos de autoria e prova da materialidade. A defesa não discute que há prova da materialidade, né? Infelizmente, uma pessoa pereceu, há uma pessoa morta, e há indícios mínimos contra o meu cliente. Então a defesa não está discutindo pronúncia nesse momento. Então a estratégia defensiva nesse momento vai ser a produção das nossas provas frente aos verdadeiros juízes da causa, que são os jurados. Então nesse momento nós vamos atuar de forma mais cautelosa, somente para garantir o devido processo legal, né? E que se desenrole essa primeira audiência dentro do que a lei permite. Perguntado se o cliente é inocente, a defesa recuou. Eu não vou adiantar a tese defensiva, né? Peço desculpas, mas a tese defensiva não vai ser adiantada nesse momento, até por uma estratégia, né? E todo o entendimento da defesa, ele se dará somente no plenário do júri. Durante a apuração criminal, foi constatado que o sargento teria se passado pela própria prima, a Nayara, na hora da contratação de seguros de vida. Além disso, ele também teria se passado pela mãe da Nayara, própria tia e suposta beneficiária, para requerer o pagamento dessas apólices. Para isso, ele teria forjado documentos para receber essas indenizações. O valor, segundo a polícia, ultrapassaria 15 milhões de reais. O sargento, que não teve o nome informado, foi preso no dia 21 de junho, 20 dias depois do crime. Já o inquérito, instaurado pela polícia civil, foi concluído em agosto, um mês depois da morte de Nayara. A cabeleireira e manicure de 34 anos morreu dois dias depois de ser baleada no salão dela, no bairro Barra, em Muriaé. Nayara foi atingida por quatro tiros. Os disparos atingiram a perna, o ombro e o peito da cabeleireira, que foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital São Paulo, onde ela chegou a prestar depoimento, alegando ter sido vítima de um assalto. Mas os policiais notaram que Nayara parecia estar com medo de denunciar a pessoa que tinha atirado nela. A cabeleireira chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Durante as investigações, a polícia civil conseguiu imagens de um circuito de segurança que registrou um carro preto, que teria sido usado pelo suspeito. De acordo com o inquérito policial, esse veículo usado pelo sargento no dia do crime teria sido comprado pelo cabo da polícia militar, também apontado como suspeito. Mas de acordo com a defesa do policial, o cabo não teria nenhum envolvimento no assassinato de Nayara. Os procedimentos agora é atuar na defesa incisiva dos interesses do nosso patrocinado e buscamos aqui hoje uma condução justa, equânime e pautada pela isonomia no sentido de demonstrar que ele sequer tem alguma coisa a ver com essa circunstância, que ele sequer participou de algo que possa ter levado a cabo a nefasta morte da senhora Nayara. Desde que foi incluído no inquérito, o cabo da PM se encontra preso preventivamente no batalhão da Rotam, na capital mineira. Mas, segundo o advogado, essa prisão é injusta. Em Muriaé, sequer alguém conhece o meu cliente. Inclusive, ele passou aqui pelos senhores, sem fardo, obviamente, e ninguém o reconheceu. Logo, ele não faz parte de nenhum tipo de vilipêndio à ordem social da comunidade de Muriaé. E, logo, também não tem participação efetiva ou até mesmo ineficiente em qualquer que seja o modal criminoso que tenha sido despendido em desfavor da senhora Nayara. Além dos dois policiais militares suspeitos, testemunhas também começaram a ser ouvidas. Entre elas está o delegado Gleidson Ferreira, que comandou as investigações do caso. Nosso trabalho, ele finda com a conclusão dos inquéritos policiais, né? E, posteriormente, remetir ao Ministério Público a denúncia o que foi feito. Agora, a gente vem aqui cumprir um dever com a Justiça, né? Na qualidade de testemunhas sobre as investigações policiais no procedimento do Tribunal do Júri. Enquanto o julgamento do caso Nayara não tem data para acontecer, os dois suspeitos seguem detidos. O cabo continua preso em Belo Horizonte. Já o sargento e primo da vítima segue detido no 21º Batalhão de Polícia Militar em Ubá, cidade e também na zona da Mata Mineira. O sargento foi indiciado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, 10 crimes de estelionato na modalidade tentada, além de fraude processual e corrupção ativa. Muitos legaises.